Fala rapaziada Ele já fica puto Não, ele tá falando do cabelo dele Que cabelo tá muito grande Então rapaziada Molecadinha que eu colocou aqui pra soltar Hoje o Vitinho Tá com a rua do meio, não Vitinho? Cortar várias Para, aquele dia eu te cortei Rapaziada, só me sentir que eu sou o melhor Com todo respeito, falando Falando na humildade mesmo Obrigado? Vamos ver quem vai levantar Se eles vão levantar mesmo Já então Acompanhando aí O cara eu não falei, fiz nada Subiu no morro ali, ele já tá puto ali comigo Já mandou isso aqui dentro, sei porquê Mandou assim Pô, tá bom aqui Mas aqui não tá ventando não? Só lá no Calico também, né? Tá bom aqui O que é o cifrão aí? Vou ir, pode arrumar o bagulhinho Vem, Vitinho É moral não? O que? Ele tem um carrozinho Não, sempre aqui É, ele tá com medo Ele tem pipa Vai cuidar daquela ali Não, não, aqui tá Só porquê você tem uma pipa grande, cara É, não Ah, só tem uma partida uma Quando chegar lá Porra Esse cara não bate bem não, cara Não, então porquê você não pegou Né, Vitinho? Pra que ele subiu que subiu bom então? A verdade é que o Caio tem medo Esse pipão aqui, ó Mostra aí, mostra aí Não, o pipão, o pipão Você tá puto E você que fez o que? Você comprou feito Compre feito aqui, ó Compre feito Compre feito, para de mentir Rapaz, o seu nariz não tá crescendo Mas tá mentindo mesmo, hein Você que fez Até o biquinho Aqui? Aqui? Escolado aqui, ó Rapaz, rapaz, olha que assiste o vídeo Pô, Luizinho, quer aparecer no vídeo? Eu vendi até Quer aparecer? Pô, nem me aleluia Aliás, tá com vergonha Dá um salve, Luizinho Esse aqui, ó Luizinho vulgo Douglas Costa, tá? Corre igual ele na quadra, não, Luizinho? Você vai levantar também? Vou levantar Tá bom então Hoje, até o Luizinho Vai aprender os tapipos comigo É Cadê eles, pô? Levanta aí Vai levantar daqui, rapaziada Não, mas é só aqui embaixo não tá ventando, pô Tá Tá, pô Não, só aqui embaixo mesmo Ele já tá com vento já Ele já tá com vento já Eu tô vendo ele soltar lá de fogo Não vai ter que ficar dormindo lá, ó Olha lá Vou levantar isso aqui É aquela soma? É aquela soma? É Cara, o vídeo vai ser sobre pipo Mas eu vou fazer uma pergunta só Não, cara Coloca o seu lado aqui Ó, o pipão vermelho ali Que ele é de quem? É do Rio Se ele... Ah Ele já sabe soltar Ah, cara Ele é mentiroso Ah, cara Fala que é mentiroso Esse cara tá mentiroso, né? Esse cara tá mentiroso Que é mentiroso é mentiroso, safado Tá fora O cara tá de sacanagem, tá Ah, é o pipo Ah, é o pipo Ah, vai ser o pipo Vai ser o pipo Não xinga Ó, o vídeo aqui Não pode ficar xingando Por favor Entendi Você tá falando isso aí Só porque... Pô, eu tô falando Que eu fiz a pipa, porra Padiado, é que o pipão Que tá lá no baixo, ó Fiz duas Você viu aquele dia lá em casa? Aí, ó Não, mas essa aí foi Porque ele viu Aquela lá você não viu também não, Vitinho? Que eu te mostrei É, aquela vermelha e preta Ele falou que foi ele, rapaziada Vocês botam fé? Eu fiz também, rapaz Tô falando Vai, rapaz Tô mandando Olha lá, cruzou entre eles, né? Olha, o vento tá mudando, Vitinho Tá mudando Vai mudar, cara Tá mudando Não vai ficar bom Se não tá Não Gente, o branco velho é esse também Tá acompanhando Tá acompanhando Tá Já é? É, mulher, cara Esse sinal aí, ó Tem que sinal o Brenninho Olha, ele é muito ruim Tá doidão mesmo Mas quando tiver no alto Vai ficar bom Olha, ele levantando o cagal aí Perito Ô, cuidado com as pipas no chão, hein? Ô, mano Tá pegando nem a pipa Tá doido Ó a régua Indio Nossa, ele é muito ruim, cara Ó, cheio de vento lá Os cagalzão lá em cima E ele correndo, ó Vamos pegar a pipa Aí, Brenninho Ó o ventão Aí, a mulher cadinha aí Ó o ventão Ah, muito ruim, cara Olha Ô, o solzão tá batendo na lata Ô, olha os cagalzão lá em cima, mena Que isso Olha os cagalzão lá em cima, mulher, cara Dá um zoomzinho O cagalzão dele não sei se dá pra pegar, não Ah, não, deu Tá subindo, mulher cadinha Molecadinha aí tudo soltando o cagalzinho Ó, agora pegou vento, hein, feio Ô, será que dá pra pegar você cruzando, feio? Eu Eu dei, pô Olha lá, vai que eu jaquei moleque lá, molecada Ai, meu braço tá doendo, hein Porra, você tem o quê? 13 anos? O que que tem? Você é o quê? Você é velho? É lá, porque eu tô com o braço Tô com o braço levantado Ah, pra ele encher a sua tapaia Tá ruim, tá ruim Vai com o moleque cê aí, molecada É, pô, eu levantei o primeiro aqui Nossa, tá o ventão, velho Tá mesmo? Comentei de arrebentar Ô, ventão, a pipa é bandida Mas, ó, essa linha aqui é de meses atrás, pô Mesmo assim, foi a 56 Aqui no rodo meio Pode dar aí, pô, vai lá levantar a sua vez Se você conseguir, você me ajuda Não, 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 não Aí, pô, já Levantei a pipa Você, ó Levantei, ó A pipa tá lá E aí, pô A gente vai cruzar o grau Cara, preciso Cadê sua pia? Conseguiu dar zoom? Só na do Yagi Ah, já tá lá em cima Achou? Achei Quer mais um zoom? A minha tá aqui, ó Pode deixar, precisa mais ou menos na altura do Yagi Vou deixar na altura dele que eu vou descer ele, cadê a dele? Tira um pouco o zoom Mas aí fica, não, aí não tem como Aí não tem como, né? Não tem como descer ele Mas, ó, primeiro real eu posso voar Lembrando que a minha linha tá velha, tá? Não é desculpa não Até os melhores voos Olha, espera aí subir e leva ele Vai ser isso mesmo Fica aí no jeito Vai abraçando Pode dar, pode dar pausa e segurar o... E vai correr pra caramba Ah, não dá nem nem O Yagi mesmo, aquele? É, você vai voar lotado, hein Beleza nem por cima Será que, será que tô demais? Tá, pô Ah, mas o Yagi não pode Ele aí, sabe que tô demais? Nossa, tá Vai, joga, joga Eu tava olhando pra o... Tava olhando pra ali, viado Deixa Agora Vai Vai dar o nervoso Tá, pô Ô, tanto de linha que tu vai dar Vai, vó Vai Ai, agora é doido Vai, vai Vou pegar a linha por mais Não, tá muito grande Olha ele te abraçando aí, ó Ele te abraçando aí, ó Ali, ó Tem uma linha que tá mais escura ali, ó Daqui pra lá Tá na linha do pitico Mas a do pitico só tem um pedacinho Ô, Bruno, se você descer não tá pegando sua pica não Mas puxa um pouco Eu acabei de carregando Olha o seu aí, Mônica Vou dar uma Vou dar uma... Esse aí, calma aí Esse aí, calma aí Vou dar uma enrolada Ah, então você quer cruzar? Todo mundo tá puro Todo mundo Ele tá ali, ele tá branquinho Ah não, um nó ali, ó Cara, toda hora ele fala que ele tá puro, você entendeu isso ainda? Vou rolar aqui, vou passar ali Calma aí, agora vai Aí eu vou ir pra ele puro Só falta aí Vai Pô, na hora mesmo Vou cruzar igual o 021 rio Sai puxando, filho Não é que sai puxando, você maluco Você acha mesmo que ele tá puro? Você acredita nisso? Ah, mas sai puxando Quem? Não é mesmo, você fala? Ele tá com cerolzinho ruim Não é mesmo isso não Quando ele vai levantar puro, não Brani, tá com cerol, tá sem vento na dele lá, ó Você sai puxando, rapaz Desafio aceito? Não, não dá pra você descruzar, não Dá pausa, tô da pausa Abaixa um pouquinho e me não cai Você disse o quê? Vou te cortar Você acha bem assim, vai cortar Então fala no vídeo Eu vou cortar o Brani Eu vou cortar o Brani Tá bom, rapaziada, só acompanha Tá eu, Vitinho, daqui Ficou sem o Naguinho, mano Vitinho, hoje você ainda é parceirinho Aprender, moleque Ai, tá gravando Isso, às vezes dá o zoom e tira, tá ligado? Cuidado que eu só... Ô, acho que você tem que ver Já, viado Ô, Vitinho, já tá gravando, Vitinho Já tá gravando Aí, eu tô gravando Os caras começam a falar de banho oi 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 OK dali a linha ele não tá dando a linha porque se ele voar acho que consegue pegar a никогда olá por lá oi a metadeira viu? e aqui é safado calma aí calma aí agora vai e agora swoon idih立ti nessa é nessa aqui ó será que sua é essa? como? pô, é aqui no tenso não, cara o nego está passando então espera o... não, é aqui, primeiro é aqui para mim, se eu voar para o carro eu vou colocar uma só pausar tá mesmo? vou dar um zoom pra pegar o cruz doce na mural tá mesmo? desce ah, não tem como pô eu vou dar um zoom aqui, eu vou triturar ele do mesmo jeito oi mas ele te devolve não ela vai ficar puto e aí e aí e aí e aí e aí é bonita tá o vídeo Tá lá, ó, descendo Tá mesmo? Desce de good night Eu acho que é É agora Vou dar um zoom Muito grande não Não, tô dando zoom grande não Eu cruzo mais demorado da história Ah, porque, pô, eu também quero descer ali, pô É a guindalinha Mas eu vou buscar ali embaixo Tá pegando? Tá mesmo Opa Opa Ai, já foi Nossa Gravou isso aí, ó Gravei Pegou um pouquinho Gabi, nós pegamos Aí, Jão O que você tem a dizer? Primeiro de apoio O que você tem a dizer? É normal com essa guindalinha É Gostei Um legadinho ali, ó Nossa, ó Que linha linda Esse aí tá horrível Ô, eu Ô, pegou legal, tá, Bren? Agora eu sei, Kai Dá até um zoomzinho Tá pegando a pica Aham Caramba, só reelei Pegou mesmo, ela cortou a minha aguinha? Pegou, pegou bonito Aí sim Depois eu dou uma melhorada com a nitidez Rapaziada Grava aqui, eu aqui Eu vou voar pro Kai agora Porque como eu falei Ali no antigo O Kai tá com o pipão do tamanho do planeta Eu vou relaxar pra ele A aguinha levantou de novo Porque ali a pipa caiu ali Então Eu já cortei a aguinha Agora é o Kai Falta o Kai Eu vou voar pro Kai Que isso que eu tô falando Que vai acontecer Eu vou voar pra ele Ai, eu não diria aí, ó Olha, rapaziada Olha Pegando a pipa Olha, eu falei Que alguém ia pegar aquela pipa Vocês estão mostrando o que? Não Aí, ó Aí, foi, cara Já é muito redoso Ele não vai querer que osar com a pipa, não Deixa eu ver, Tietê Iaguinho levantou de novo ali E mais uma vez? Vamos cortar a Yaguinho mais uma vez? Vamos Levantou de novo Eu vou, eu vou perguntar a Yaguinho A Luizinha não cheia de pipa Aham, viaja não Mas o Yaguinho já me comprou Tá mesmo, pô? Tá igual Ele tá falando Você tá fugindo, tá? Ele foge Ah, tá Ele tá fugindo, né? Não Ele falou Ele foge Eu tava falando com você Ele tá fugindo Eu tô indo lá embaixo Levanta outra aí Ah, papai Outra molecada Molecada levanta mais Desce lá, Breno Ele é esperto Ele não dá a linha Porque se eu vou cortar ele de novo Ele vai catar a pipa lá E se ele te borrar Ele vai pegar a pipa Ah, se eu voar Ele vai pegar a pipa Aí vai, devolveu Desce, desce Pode descer Não, agora é cruza A lixilhão do Caio tá grande, tá? Não tá Pó, caralho Muita, né? Não, muita não Tá grande É que cor lixilhão dele? Verde 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 Olha lá, dá pra ver lixilhão dele lá Olha lá Só eu voltar agora, ó Vai, Juninho Do Breno, desce Tchau, Yaguinho Olha, você viu a lixilhão do Caio? Não, não, pô Se eu quiser que caio Aí, ó Olha o Breno, sua tá grandona Tá com vento na mão Olha, já manda a pipa dele, cara Vai pegar a pessoa que eu vou relar Ele não tira, filho Ele não tira um metro Dá pra cortar, mas é difícil Ué, mas você já cortou o Yaguinho? É isso, Betinho Isso aqui Ei, Betinho Primeiro já foi, tá? Ó Aí é lógico O Yaguinho com cinco metros no alto Rapaziada, quem que eu cortei? Fala pro Betinho que ele não tá acreditando Cortou o Yaguinho, pô Sobe lá Sobe os seis três Sobe lá Pode subir? Ah, não, mas ele vai ficar Não, pode ir, pode ir Vai lá E se voar Sobe lá, Betinho É medo, isso é medo Grava aqui Ele é medo, é medo Eu sei que é, eu sei Ele não quer soltar contra mim Essa é a verdade E essa pipa aqui, ó É do Pitiga Eu tô usando essa pipa, hein Ai, Pitiga A pipa é milagrosa Eu não vou voar Mas eu peguei a dele Porque ele já tava pronto Olha lá Como é que desce Como é que desce Olha lá Olha lá E eu Pedalão Eu não Ele grita ou seja Ouve, pô Nossa, a pipa Ai, Pitiga Ai, Pitiga Ai, Pitiga Ai, Pitiga Como que fica Eu não sabia que tava na linha não Como que fica a pipa do Pitiga agora Aqui Já voou Ai, se eu for só pra cima Não, galera Vai dar deitinho na minha linha ali, ó Não, fala aí com a galera Você voou uma e cortou uma Não, não Voei, faz parte Mas é sério mesmo Eu achei que não tava na linha ainda Quais horas? Ai, cortou Hoje horas Eu vou gravar pra lá Ali é na mão É fácil, hein? Exato Muito obrigada O João falou Ó, tô gravando ele lá O Iaguinho tá na altura do fio aqui, cara Galera, fala mesmo O Iaguinho não deu linha O Iaguinho correu toda hora Não, se ele pegar a pipa Ah, ele pegou a pipa No alto A linha ficou passando a minha Eu subi lá Vou Vou tirar a mão da pipa Ó, gravei Ficou todo Gravei o cara gritando Ali em cima Deus Eu subi lá Não Se for a pipa Mas eu vou subir lá E vou falar com ele Péguinho Que dá linha na sua mão aí, cara Olha lá, ó, gente Ó, pegou a pipa do Breno A pipa do Breno Nem tô achando a pipa do Breno Cala embaixo Ah, Breno Mas acontece, Breno Acontece Acontece, pô Mas, pô Tem que buscar ele lá É Mas, se realmente eu poderia levar pra ele Aconteceu, né Aí, agora ele ficou me gritando Eu buscou ele direto lá E tava correndo Aqui, pipa Ele tá com mó medo, ó Ele deu até linha Ele deu até linha É Aí, ó, vai levantar a outra aí O cara não vai contar Rapaziada, aposta aí O cara não vai É, ó, viu Agora ele meteu Ó, dá De novo Agora ele meteu Entra Ainda bem Que ele não foi estilena Chegou nova A linha é Chegou, né Mesmo ano passado Caô Você falou que foi mês passado Agora tá falando que é ano passado Que mês passado? Você falou Meses passados Tá bom Você gravou assim, não, João? Pagote Entrei bala ali, ó É Você vai cortar o cai? Não, mano, mesmo Se você cortar o cai, biado Você vai ver que eu vou arrumar Eu vou subir em cima Que eu não vou Eu vou infernizar ele Ele não encher o meu saco Corta aí Vai, Vitinho Corta pra câmera, Vitinho Ele vai gravar o real Aí, Vitinho Aí, Vitinho Ai, bolou Ai, bolou É muito desgraçado Nem vive, ó Outro já foi Mandou e aparou Lá Caralho, molecada Breno, o que você tem a dizer disso? A gente seguraram não, pô Deve ser carrado no mar Olha a linha lá, cara Tá puxando a minha linha lá, meu O que você tem a dizer disso, Breno? Não, calma aí Eu vou enrolar a minha linha Sai em cima da linha Não, vai lá Vou subir lá Vai fazer o quê? Não, vou falar por que eu tô puxando a linha Eu vou subir lá Eu vou subir lá Puxando a linha Puxando a linha Pô, pô, beleza Mas, pô, pô Puxando a linha do outro Ali eu te rebentou aqui, ó Ai, Breno, é nem puta aí, galera Breno, é nem puta Não, não Voar não, mano Não cai nem Eu não tô achando a minha linha, rapaziada Grava aqui, cara Não, não, foda Dá uma pausa Ai, molequeada Não, grava eu Grava eu Deixa eu falar Aqui, ó Voou Falou muito, voou E, ó Cortei ele e o amiguinho dele Eu falei que eu ia subir pra cortar todo mundo E eu cortei Quem que cortou eu? Você cortou eu? Eu Foi ele Ah, tá Então Cortei o Vitinho Então você tá coisando com o negócio dele, por quê? Eu cortei o Vitinho Ah, tá Porque eu deu minha cortada pra ele Você tá fazendo o que aqui? E você? Ele cortou com a minha linha E eu? Graças a Deus E eu? Não sei Ela não cortou você, não? Não, cortou Rapaziada, é desse jeito que os dois ficam Olha É só isso aqui Olha onde o Jagu fica E é menos que isso, tá lá Agora que ele tá dando linha Ele só fica aqui, ó Olha isso aqui O cara tá descendo o dedo Caralho, tá horrível Que medo Pelo amor de Deus Olha lá, agora o Caimete linha Eu levantava lá Eu tava puxando a linha aqui O Vitinho já tava descendo o meu dedo Só uma coisa, ok Valeu Valeu, valeu Só isso Só isso, só isso Rapaziadinha, é foda Aí rapazada, deixa o like Rapaziadinha maneira Rapazada, eles são muito ruins, cara Eu voei, foi mesmo Eu cortei ele uma vez Mas porra Os caras não dão linha Não dão linha nem pro caralho E aqui só com 7 metros de linha Cai, me vê Aí ele abaixa Ô O Iago O Iago foi embora? Foi o Iago O Caio Ele acha que a gente já subiu lá Iago Ô Nada a ver É muita vergonha, velho O Iaguinho não pode falar Ô, olha o Iaguinho Tá com a pipa, cara Aí eles querem ficar gritando Não existe soltado ali, não, velho Então a gente tem que buscar lá mesmo Ai Cai falando pra cá Ô, eu também Passar num caio aqui Aí ele vai dar Aí eu vou dar motivo Vou dar motivo pra ele ficar puto Ele fica putão, velho E é isso Tem não Não, que feio Ele puxando a pipa Que feio Olha aqui Não, mentira Trocadinho por quê? Olha isso Não Ele é pilantra Você vai dar aquele pra ele? Duvido que você vai dar pra ele Se você for, você vai pegar a sua de volta É sua É sua Agora dá licença Desce aqui Não, eu vou ficar ali quietinho Desce aqui Não, velho Sai fora, velho Vai estragar o biquinho Rapaziada Eu vou falar com o meu grupo ali Rapaziada O Caio é o quê? Mais o quê? O Caio é muito medroso, Caio Que feio, mano Conseguiu entrar na mente do Caio, Caio Qualquer um Se ele voar, mano Rapaziada Mas o clima está agradável Olha, as culinas estão procurando essa pipa, Vi Aqui tem uma visão, né Boa, né E é isso É, né Ficou um monte de luzinha, né Quartel é lá Esse até é vagalume Tá bom, então Tô gravando O Caio É, né Eu tô com medo de levantar Eu tô falando com você, Caio Porra, Caio Toma aí O Caiozinho mesmo já gosta de ser o patanês Eu quero ver agora ele deixa o lixo Fala que o Caio tá com medo de levantar também O patanês vai levantar a pipa, Caio Pipão Nunca vi isso Não, é do, o bode pegou Foi o bode mesmo Olha, o bode da linha, o dado vai cortar a cabeça aí Rapaziada, o Caio é muito medroso, você mesmo, Caio Ô, o Caio é medroso ou não é, velho Só ele que não voa, por quê? Porque ele tá com medo de voar, Caio Aí você chega lá em cima da linha, Caio Não vou abaixar É, é Foi isso que ele falou O Vitinho nele pra caramba E ele só puxando a linha Olha lá, ele baixou Abaixou de novo Só tá, já abaixou de novo Só tá o Vitinho não, esperando Hã? Ô, fala que não tem a, não tem chilena direito, velho Vai abaixar ele, bora fila Vai lá, Jay Ô Tem que derrubar Então é isso, rapaziada Vou encerrar o vídeo com o Vitinho aqui, ó Que a gente foi, que não é não, a gente foi herói, né, Vitinho Porque os caras não tinham, né, velho Comer de levantar O Vitinho foi esse aí É, não, não Ele levanta porque é, mas sempre perder pipa Vamos, ó A gente Entrou sem medo, entendeu Você voa quantas vezes? Eu vejo uma só e cortei uma Entendeu? E é isso, rapaziada Espero que tenham gostado de alguma forma, não, Vitinho Deu um filme, velho Depois assiste lá, entendeu Deve ter dado uns 50 minutos, 40 minutos Pra porra Assiste sempre pro like quando for assistindo E valeu, rapaziada Não esquece do like aí, entendeu Do comentário, né Que é muito importante, né Se inscrever no canal também Vamos dar engajamento, entendeu Tá meio flopado no meu Instagram No meu canal Mas é isso aí, é fácil Eu ainda vou ser um grande youtuber, né, não, Vitinho Tá ligado Com certeza, é isso aí, rapaziada Valeu, obrigado Vai te gritar, louco Ah, ele parou, viado É, grita de novo aí Ó, o Caio, ele falou assim Caio e a Di, falou assim Não fica alegre, senão vocês vão nadar Eu nem vou levantar Vai o quê? Encerra o vídeo, encerra o vídeo assim, vai Calma aí, ele falou o quê primeiro? Ele falou assim pra mim não ficar lá Porque eu vou dar azar pra ele Ele e a Di Fica lá, cara Belece, então E aí, rapaziada Igual eu falei, né, Di, hein O vídeo deu até dar uns 40 minutos Quando eu posso assistir, assisti sem pular, né Você vai ir pra caralho E no decorrer que vai assistir, ó Vai, vai ir comentando um monte de vezes Entendeu? Vários comentários, não apenas um Visão? Visão, caralho Só vê o que eu tô perto do seu, eu falo É isso, encerra o vídeo aí Valeu, rapaziada Nadinho vai encerrar Vá, tchau Tchau, tchau Vá, tchau Vá, tchau E aí